Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 15.7, exercício número 33. Vamos ao enunciado! A figura mostra a região de integração da integral. Integral de 0 a 1, integral da raiz quadrada de x a 1, integral de 0 a 1 menos y da função x, y, z, d, z, d, y, d, x. Reescreva essa integral como uma integral inteirada equivalente nas cinco outras ordens. Então, aqui temos dado o gráfico que representa essa integral aqui, dessa região, e a gente tem uma ordem de integração, que seria, nesse caso aqui, primeiramente em relação a z, depois dy, dx. Como a gente está falando de integral tripla, a integração primeiro em relação a z seria uma integral tripla do tipo 1. Então, a gente tem aí que a região é do tipo 1, para integral tripla, primeira integração em relação a z, então uma região d de integração seria no plano x, a, i, y. Então, eu vou representar aqui as projeções para facilitar a explicação dos limites de integração no plano, tá? O primeiro limite de integração, eu vou demonstrar aqui na própria figura, aqui a gente vai demonstrar os limites de integração que seria aqui da integral dupla. Então, dy, dx. Então, se a gente pegar aqui em y e x, tem 0, 1 e esse ponto seria 1 e 1, né? Então, a gente vem aqui, vou marcar 1 para o y, né? E marcar aqui 1 para o y, quando o x é 1. Então, a gente tem uma reta aqui, ó, que é paralela ao eixo x, que é em y igual a 1, tá? E depois a gente tem essa curva aqui, que é representada pela raiz de x. Então, daqui até ali, a gente tem y igual a raiz de x, tá? E temos essa reta aqui, que seria ali o x igual a 0, tá? x igual a 0, demonstrando ali. Então, fazendo essa primeira leitura aqui de integração, a gente tem o limite, né? O limite de z, tá? Que seria esse primeiro aqui, variando de 0 até 1 menos y, certo? Aí, a gente tem o limite de y variando da raiz de x até igual a 1, reta y igual a 1, que seria aqui, ó. Então, esse primeiro limite de 0 a 1 menos y, a gente está falando desse plano, tá? Em relação a z, ó. A gente está falando desse plano aqui, que seria no plano x, y, isso é o z igual a 0, até 1 menos y. 1 menos y é esse plano aqui, que seria o plano inclinado, tá? Então, o z está indo aqui de 0 até esse plano, que é o plano inclinado. Então, essa é a variação de z, que a gente vê em 3d. Depois, o limite de y. O limite de y está indo dessa reta, né? Ou dessa curva, raiz de x, até a reta. Aqui, essa é a variação, ó. Tá? E temos aí o limite de x, que tem que ser o constante, que é o último diferencial, que vai de 0 a 1. De 0 a 1. Que a gente tem aqui, de 0 até esse ponto, que é x igual a 1. Então, esse é o primeiro limite aí fornecido. A gente, então, vai ter o segundo, então, do tipo 3, né? Estamos falando de integral tripla do tipo 3. Então, o z permanece o mesmo. De 0 a 1 menos y. Agora, o que vai mudar vai ser o limite aí, que a gente vai fazer primeiro integral em relação a x. Então, vai ser dessa reta, que seria x igual a 0, até chegar nessa curva, que seria essa curva aqui. Quando eu isolo o x nessa equação, a gente tem que x é igual, eleva o quadrado de dois lados, y quadrado. Então, o x vai de 0 até y quadrado. E agora, o limite de y tem que ser o constante. O y começa daqui, que seria o 0, e vai até esse ponto aqui, que seria o limite constante de 0 a 1. Então, para esse termo aqui, a gente tem que ficar integral tripla, aí fica aqui de 0 a 1. Aí, esse limite é de 0 a y quadrado. Esse limite é de 0 a 1 menos y. Aí, copia lá a função, que é uma função genérica, de x, y e z. O primeiro diferencial é dz, o segundo é dx, e o terceiro é dy. Então, seria aí a outra forma da integral do tipo aí, tipo 1, e não tipo 3. Essa integral, quando eu integro aí primeiro em relação a z, é do tipo 1, a integral tripla. Agora, então, vamos para a integral tripla do tipo 2. Do tipo 2, é quando eu integro em relação a x primeiro. Então, se eu integro em relação a x, a minha região d vai ficar no plano aí, formado por y, y e z. Tá? Então, o que eu tenho no plano y e z? y e z. Eu tenho aqui uma reta que seria y igual a 0. Então, eu vou marcar aqui e vai até o 1. Tenho uma reta aqui que é 1 menos y, y que vai até aqui 1 quando o z é 0. Tá? Então, tenho aí uma região triangular. E essa reta aqui é formada por z igual a 1 menos y. Então, como é do tipo 3, a gente vai ter aí o primeiro limite do tipo 2, né? Corrigindo aqui, o primeiro limite é de x. Então, a gente vai ler no gráfico os limites de x. Então, o x agora ele varia daquele plano lá atrás, que seria esse plano aqui, né? exatamente essa projeção, onde a gente tem que o x é igual a 0, o plano x igual a 0. Ele sai daqui de plano e vem até esse cilindro aqui, tá? Esse cilindro parabólico. Então, ele vem daqui até aqui, ó, essa é a variação de x, né? Quem é esse x? Quando eu isolo o x aqui, é y², x igual a y², que é a equação de um cilindro parabólico. Então, eu sei que o x vai de 0, olhando ali pelo gráfico, que seria do plano x igual a 0, até o cilindro parabólico, que seria y². Aí, agora, eu tenho duas variações aqui que eu posso fazer. Fazendo a integral primeiro em relação a z, vai aqui de 0, até a reta, né? z igual a 0. Então, fazendo a integral primeiro em relação a z, z vai de 0 a 1 menos y. Enquanto o y tem que ser dos limites constantes, que vai aqui de y igual a 0, até esse ponto que é y igual a 1. Então, de 0 a 1. Então, a gente tem essa primeira integral, que vai ficar integral de 0 a 1, que é o limite constante. constante, integral de 0 a 1 menos y, integral de 0 a y², aí dá a função de x, y e z. Aí, eu vou ter o diferencial aqui, o primeiro é dx, que é esse limite de integração, depois é dz, e depois, por último, dy, que é o limite constante. a outra forma dessa integral, ainda do tipo 2, o x é o mesmo, integral de 0 a y², agora, vou mudar o limite de integração em relação a i, fazendo o primeiro em relação a y. então, vai desse ponto, que seria o y igual a 0, até essa reta aqui, tá? Que seria, quando eu isolar o y, y igual a 1 menos z. Então, o limite de y, que é agora o primeiro, vai de 0 a 1 menos z. E o limite de z tem que ser o limite constante, que vai ir dessa reta aqui, que é z igual a 0, até essa reta constante aqui, que seria o z igual a 1, de 0 a 1. Então, eu tenho aqui esses novos limites, a integral, ficaria, então, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos z, integral de 0 a y², de uma função x, y e z. Aí, o diferencial primeiro seria de x, depois, diferencial de y, e por último, limite constante de z. Então, essa seria a segunda integral do tipo 2, né? Do tipo, aí, para a integral tripla. São duas possibilidades da integral do tipo 2. E, por último, a integral tripla, né? Aí, do tipo 3, tá? que é quando eu integro primeiro em relação a y. Então, quando eu integro em relação a y, a região de integração da região de integração dupla, que sobra aí, né? É o plano formado por z e x. Então, se a gente pegar aqui o plano formado por z e x, a gente tem ali o zero, marca o 1 ali para o z. Então, a gente marca aqui o 1. Aí, a gente vai fazer essa projeção aqui, Então, vai vir essa reta, a gente faz a projeção aqui, né? A gente, em y igual a 1. em x igual a 1. Projetou aqui, certo? E, quando a gente projetar essa curva, vai formar a ligação de 1 e 1. ou seja, vai formar aqui essa reta, tá? Como que a gente relaciona? A gente tem que esse plano é z igual a 1 menos o y. E, quando a gente faz a intersecção, o y é raiz de x. Então, 1 menos raiz de x. É essa curva aqui, tá? que seria a projeção exatamente, né? Que formaria a intersecção do plano, projetando aqui no plano formado por z e por x. Então, a gente vai ter aí, para a integral do tipo 3, primeira integração em relação a y. Vou colocar mais pra cá. Em relação a y. Então, eu vou verificar aqui a relação que eu tenho. Então, o y vai variar do aqui, cilindro parabólico, que seria y igual a raiz de x, tá? E vai vir nesse sentido, que é onde está o y, né? Até esse ponto aqui, que seria o plano, que seria isolando y, 1 menos z. Então, o y vai de raiz de x, que seria o cilindro parabólico, até o plano. 1 menos z. Aí, a gente aqui pode fazer integral em relação a z, primeiramente. Então, eu tenho primeiro aí, integral do tipo 3. Integral em relação a z vai de z igual a 0, até 1 menos raiz de x. E, pegando os limites de x constante, o x varia aqui de 0 até esse ponto, que é o x igual a 1, que a gente tem que é esse ponto aqui, de 0 a 1. Então, esses seriam os limites. A gente teria, então, a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos raiz de x, integral de raiz de x a 1 menos z, de uma função de x, y, z. Primeiro diferencial de y, que representa integral do tipo 3. Aí, depois, integral em dz e, por último, dx. E, podemos aí fazer a última tipo da integral, a última ordem. Integra primeiro em relação a y, permanece a mesma, raiz de x a 1 menos z. Agora, a gente integra primeiro em relação a x então, seria dessa curva aqui, que seria a reta x igual a 0, até essa curva aqui, que se isolando o x, a gente teria que x é igual, né, passa para cá a raiz quadrada de x, passa o z para lá como menos z, então, fica 1 menos z, só que como aqui é raiz quadrada, eleva o quadrado de dois lados, então, fica 1 menos z ao quadrado, seria a curva que a gente tem, então, o x está indo de 0 até 1 menos z ao quadrado, enquanto que o z a gente tem aí que vai variar desse valor, que é constante z igual a 0 até esse ponto, que é o ponto aqui z igual a 1, né, então, o limite constante de 0 a 1, esse é o último limite de integração, a nossa integral fica de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos z ao quadrado, e aqui, integral de raiz quadrada de x até 1 menos z, da função de x, y e z, aí a gente tem o diferencial dy, aí depois o dx e por último o dz, então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5 tipos de integração que completa aí com o sexto com que foi dado, bom, espero que tenham gostado da resolução, eu vou aguardar vocês em um próximo exercício, até mais!